Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Domi do Cargo e é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E hoje, novidade aqui no canal, Czerny Obelisk, e a música é Paul Notch. Seria algo como meia-noite se fôssemos traduzir. Então sente-se confortavelmente pra assistir esse vídeo, já vai compartilhando ele aí com seus amigos, com os parentes, no grupo aí da família, naquela rede social que você sabe muito bem qual é que é. E vem reagir comigo! E aí E aí E aí E aí Ó, gostei! É uma linha de rock'n'roll puxada por heavy metal, né? Tem um vocalista com uma voz bem rouca, né? Bem crua, rasgada. Toda uma fotografia, né? As motocicletas, enfim, né? Já dá uma atmosfera muito legal pra música. Mas vamos continuar, vamos lá! E aí 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 É um rock bem marcado, assim, né? Aquela coisa, né? Muito bom! Pra quem gosta de um bate-cabeça que nem eu, assim, ó É o prato cheíssimo, cara Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aí sobre essa parte instrumental da música Vou dar mais alguns detalhes aí sobre o vocal Mas vamos lá! É o prato cheio, né? Quando o vocalista, além de cantar, obviamente, ele também toca um instrumento, ele fica mais destacado na banda Eu acho isso legal e traz também uma dificuldade extra O cara tem que tocar e cantar, se preocupar em não errar letra E não errar nenhuma nota no instrumento que ele tá fazendo, que ele tá tocando, é bem mais difícil Eu sei disso por experiência própria, meu amigo, vai por mim Eu sei lá, meu amigo, vai por mim Eu sei lá, meu amigo Negócio que tava num heavy metal tradicional virou um speed metal de uma hora pra outra Com o baixão comendo o solto, cara Bombo duplo e o escambau Nossa, muito bom, velho Muito louco, velho Você presenciar um heavy metal de tanta qualidade, tão gostoso E no seu idioma nativo, cara Deve ser delicioso, velho Se você quer saber a minha opinião Pra mim foi maravilhosa, cara Essa banda é muito boa Bastante técnica Gostei em especial do baixo E também da bateria Mas eu queria ouvir, eu confesso que eu achei que a guitarra deveu um pouquinho pra mim aqui Eu queria ter ouvido um solo Alguma coisa que marcasse mais Desse mais destaque pras guitarras, né E deu pra ver que é uma música muito bem mixada Muito boa É uma melodia que fica na cabeça Muito bom Banda excelente Agora que você já sabe a minha opinião Nada mais justo do que você me falar a sua Então escreve aí nos comentários o que você achou desse vídeo, ok? Não deixe de conferir as playlists aqui do canal E tem uma que é só sobre música russa, rock'n'roll soviético Enfim, tem várias aí que você vai adorar Beleza? Fui! Beleza? 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 Beleza?